Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, Dr. Fábio Gonçalves PNL, e que aborda orientações, mensagens e elementos de PNL. Mas hoje, em especial, neste vídeo, eu quero passar um resumo das minhas recomendações aos pacientes para o fortalecimento do sistema imunológico. Eu sou partidário da junção de forças. Somando todas elas, você vai ficar mais enriquecido nas suas defesas. Como vocês sabem, eu sou médico homeopata, né? E primeira recomendação aos pacientes da homeopatia para continuarem firmes no medicamento de fundo, que é um remédio especializado e escolhido de acordo com a característica da pessoa, tá? Então, para os pacientes da homeopatia, mantenham sempre do lado o medicamento de fundo, que é uma força indiscutível para o sistema imunológico. Nós, homeopatas, estamos aí estudando vários remédios para abranger de forma plena e total o chamado gênio da doença, do coronavírus. Eu, particularmente, estou seguindo um medicamento com um grupo de outros homeopatas. O que eu recomendo é o Arsenicum Album 30CH, ok? Arsenicum Album 30CH, 5 gotas, 2 vezes ao dia, em 3 dias consecutivos. Então, por exemplo, eu posso ter escolhido segunda, terça e quarta. E na outra semana, segunda, terça e quarta, ok? Mas uma ressalva importante. Homeopatia não é inócuo, tá? Como muita gente às vezes pensa. É importante saber que pode acentuar os pequenos sintomas que nós chamamos de patogenesia na homeopatia quando você introduz o remédio. Por isso, o acompanhamento pelo médico homeopata é importante nesse momento. Mas uma questão pública e geral, na dúvida, o uso dessa medicação é uma força a mais para todos, ok? Vitamina D3. Vitamina D3, eu estou particularmente passando, aos que eu atendo, 600 mil unidades internacionais, numa dose única. Para vocês terem uma ideia, o teor de vitamina D da população mundial, em média, é 15.6, 15.7. Em 3 dias, numa dose de ataque, nós passamos para 60 a 70 nanogramas por ml, que é aquela que ativa 4.500 genes no sistema imunológico, ok? Só para vocês terem uma ideia. Então, essa seria uma dose de ataque. Quem já faz uso da vitamina D, deveria fazê-lo, pelo menos, na dose diária de 10 mil unidades. Mas, para atingir a qualidade de defesa, levariam dois meses, tomando 10 mil unidades, ou, como eu já orientei aqui nesse canal, tomando sol diariamente, no sol a prumo, aquele do meio-dia, 10 minutos, certo? Sem protetor solar. Isso é importante, porque é uma fonte seríssima de defesas do sistema imunológico. Estou colocando para vocês aquilo que a gente usa. Eu vou deixar aqui embaixo, inclusive, dois links do Dr. Cícero Coimbra, que é o papa da vitamina D3 no Brasil e, na minha opinião, no mundo. E você que está me vendo, que tem, claro, o seu médico assistente, procure, caso você precise dessa dose, a receita. Porque não se pode prescrever nessa dosagem sem uma receita médica. Isso é importante. Você procure seu médico assistente e, se ele tiver dúvida do que eu estou falando, pode passar o link do Dr. Cícero, dessa recomendação, que ele simplesmente estuda e trabalha com vitamina D3 há mais de 20 anos. Então, isso é importante. Outra recomendação básica, água com limão em jejum. Ponto pacífico, um copo de água com limão em jejum. Sou partidário que é sadio sim. Embora criaram algumas polêmicas por aí. Simples de tudo. Você pode tomar um de um limão, um limão inteiro, você toma um copo de água. Se arder um pouco e queimar, reduza para metade. Se ainda assim continuar, um quarto. O importante é que você adapte o seu organismo. Mas não deixe de tomar água com limão, que é muito importante. Eu até falei em água com gengibre. Também é possível emergir o gengibre e deixar ali e tomar para o organismo. Outro aspecto, alimentação forte, que a gente chama de uma comida de verdade. Parece óbvio. Verduras variadas, na medida do possível, pelos minerais, pelos nutrientes. Também pelas vitaminas diversas. Proteínas e principalmente o ovo. O alimento mais forte do organismo. De melhor qualidade no organismo. Então as proteínas, carnes, peixes, o ovo em especial. E frutas. De preferência, comem-as de forma natural. É preferível comê-las de forma natural. E não em suco. Para ter os benefícios maiores das fibras neste exato momento. Ok? Água em grande quantidade. Tá certo? Tomar pelo menos seis copos por dia. Um alerta especial aos idosos. Porque o idoso, ele tem pouca sede, certo? Muito pouca sede e tem falta de água. Tá? Então é tomar mesmo. Na dúvida, toma dois copos de manhã, dois à tarde, dois à noite. É uma recomendação que a gente passa. Quero também deixar para vocês o aspecto religioso. Eu não nego para ninguém. Eu sou espírita, militante, sou até palestrante, atuo numa casa espírita. Mas eu chamo a atenção da religiosidade de uma forma em geral. Que todos os irmãos, nesse momento, façam suas orações dentro da sua crença pessoal. Uma meditação. Enfim, bons pensamentos. Eu acredito que eles fazem, sim, muita diferença. E recebemos muita ajuda divina para esse fato. Façam, mantenham a integridade vibratória, a prece e a oração em seus lares. É o que eu recomendo de verdade. E nas conversas, nas redes sociais, conversas alegres, descontraídas, que elevem. Vamos evitar conflitos políticos. Gente, tem gente aí fazendo disso, guerras políticas. Isso não traz benefícios psíquicos, mentais e enfraquecem o sistema imunológico. É muito importante. Esse é um resumo, que aqui está quase em oito minutos. Mas eu espero que sejam úteis para você. E se você puder, dê o seu joinha. Inscreva-se no canal, se você ainda não fez. E compartilhe, porque eu tenho certeza que muitos precisam dessas informações, ok? Os links estão aí abaixo, tá? Das recomendações, principalmente em relação à vitamina D, para quem tiver dúvida do que ela é importante. Muito obrigado a todos.